Como trocar a região da ROM do seu dispositivo Xiaomi sem brinca-lo? Opa! Cristiano Alves aqui. Eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Samprom, Locktool e outras licenças digitais. Eu atualizei. Na verdade, eu troquei a ROM do meu dispositivo Xiaomi por uma da região russa. Isso mesmo. E agora eu quero retornar ele para a região global. E eu vou te ensinar nesse vídeo um método para você fazer passo a passo e melhor de tudo, sem brincar com o seu dispositivo. Porque a maioria das pessoas, quando vai trocar a ROM do seu dispositivo Xiaomi e não sabe o que estão fazendo, brinca com o seu dispositivo. Todos os dias eu escuto essa mesma história que o dispositivo brincou após a mudança da ROM da região. Mas fica tranquilo que eu fiz um passo a passo para você que eu vou te mostrar como não acontecer, ou seja, como não brincar com o seu dispositivo. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que esse é meu objetivo, trazer conteúdo para te ajudar em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal. E se o vídeo for útil para você, você vai deixar o seu like, porque assim eu sei que eu posso produzir mais conteúdo como esse. Agora vamos lá. Vamos trocar a ROM. Na verdade, a região da ROM desse dispositivo Xiaomi Cometa. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar ter Mi Flash Pro instalado já. Vou deixar o link na descrição para você. Uma conta Mi, para você logar no Mi Flash Pro também. E sugestão, isso aqui é uma sugestão, SunFW Tool, para você verificar qual é o codinome do seu dispositivo e também se o bootloader está desbloqueado ou bloqueado. É isso que você precisa. O dispositivo, bateria, de preferência 100% de carga. Então, vamos começar aí. Eu vou colocar o aparelho modo Fastboot. Para isso, vou pressionar o volume para baixo e power já, imediato, para ele já entrar no modo Fastboot. Até pressionar os dois, tem que ele vai entrar no modo Fastboot. Ok, aparelho no modo Fastboot, conecta no cabo USB e no PC. Conectei, o Windows já reconheceu. Eu vou começar com SunFW Tool. Sim? Vou chegar para a esquerda para você ver aí o aparelho também. SunFW Tool, você vem aqui em Info, Fastboot Info. Então, eu já sei que o meu dispositivo, o codinome dele é Angélica e o produto, o nome dele comercial é o Redmi 9C NFC. E ele está com o bootloader desbloqueado. Um Locked? Yes. Secure? No. Então, o primeiro ponto aqui, para você mudar a ROM, a região da ROM, você precisa que o bootloader esteja desbloqueado. Eu já baixei aqui e vou deixar o link na descrição para você baixar também. Então, chama o seu navegador, acessa mefirme.net e aí você digita o nome, o codinome do seu dispositivo. No caso, o meu, Angélica. Vai colocar o seu. O meu está com a ROM Rússia. Agora eu vou colocar o nome Global. Aqui eu clico em Global e também eu quero para o modo Fastboot, porque nós vamos fazer esse procedimento com o aparelho no modo Fastboot. Então, com o Global, Fastboot, está aí. Vou baixar a última versão para ele. Vou clicar em Download. Vou descer. Ele me dá informações novamente, confirmando aqui, Global, Stable, Redmi 9C, Angélica, o modelo. O nome do modelo, o Redmi 9C. Opa, cliquei. Vou só voltar um pouquinho. Cliquei nele aqui. Aqui eu já tenho dois botões para download. Eu uso um acelerador de download, não tem problema nenhum você não usar aí. Não faz diferença alguma. É só mandar baixar aí para o seu dispositivo aí. No caso meu aqui, eu gosto de baixar na área de trabalho. Baixar. Pronto. Ele está baixando, mas eu vou renomear ele aqui, porque eu já baixei. Para adiantar o procedimento, claro. Para você não ficar esperando, eu já baixei ele aqui. Está aqui. Angélica. E aí, ele baixado aqui, você vai descompactar o InHard. Ele vem compactado. Você descompacta ele. Botão direito, vem em InHard. Extrair aqui ou extrair para. Então, está aqui. Extrair para. Ele está extraindo o arquivo aí. Está extraindo outro aqui. Vou deixar extraindo. Mas, aproveitando o gancho que eu quero adiantar, ele já está aqui. Extraindo. Então, agora, vamos lá em Mi Flash Pro. Vou abrir Mi Flash Pro. Chegar para a esquerda. Aqui. Login. Pede aqui o login. Você vai logar com o seu dispositivo aí. Aqui nessa parte de logar, você pode colocar aqui o seu usuário e senha. O seu ID. Na verdade, não é o ID. O seu usuário e senha da conta Mi. Eu gosto de logar com o QR Code. Então, eu clico aqui no QR Code. Pego o meu dispositivo. Meu aparelho. E vou logar através do QR Code. Feito o login aí. Deixa eu só verificar. Pronto. Demorou um pouquinho, sim. Aqui agora, você vai em Mi Flash. Mi Flash. Vou chegar para a esquerda. Eu quero que você veja o dispositivo aí. Está aí. Mi Flash. Muito bem. Agora, nós vamos selecionar a pasta onde está a ROM que você vai jogar para o seu dispositivo. Fica atento aqui comigo, porque nesse momento aqui é onde você pode aplicar seu dispositivo. Então, fica atento aos detalhes agora. Então, vamos selecionar a pasta onde está a ROM que eu quero jogar na região que eu quero. E você pode estar na ROM chinesa e jogar a ROM global. E o contrário também. Pode ser o contrário também. Você pode estar na ROM global e jogar a ROM chinesa. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Seleciona. Área de trabalho. Aí, eu tenho uma pasta já angélica global imagens. Deixa eu só ver aqui. Global. Essa aqui. Eu vou fechar aqui um pouquinho, minimizar só para mim ver que eu extraí algumas pastas. Eu pedi para extrair outra aqui, é verdade. É porque eu baixei uma aqui, né? E já depois pedi para baixar outra. Eu vou pegar essa, você vai deixar sempre a pasta com já as imagens. Se ela tivesse, se ela abrir pasta dentro de outra pasta, o que você faz? Você deixa a pasta já que contém os arquivos de imagem. É isso que você deve fazer. Se você observar aqui, essa aqui é angélica, tem essa e depois tem outra pasta. Então, é como se você pegasse essa pasta aqui, reportasse e jogasse na área de trabalho. Muito bem. Vou lá. Agora, me flash. Aqui. Vou selecionar. Vou na área de trabalho. Aí, eu tenho duas. Deixa eu verificar aqui. Aqui tem imagens. Essa aqui, ó. Angélica, já aqui. A primeira já é imagens. Ok. O dispositivo está no modo fast boot. É isso que eu preciso. Você clica em refresh para encontrar o ID aqui. O dispositivo não foi encontrado. Então, refresh. Achou. O ID, o device aqui, ó. O princípio dele aí. Está aí. Agora, muito cuidado aqui. Eu cliquei em refresh. Antes de clicar em flash, se você não deixar o bootload aberto, você tem que mudar para cá. Se você deixar aqui e clicar em flash, seu dispositivo vai brincar. Então, esse é o momento crucial. Muda para clean. Deixa aqui. Ou seja, não vamos fechar o bootloader. O bootloader está desbloqueado. Vai continuar desbloqueado. E agora sim, eu vou clicar em flash. Então, muita atenção aí. Se fizer isso aqui, já era. Mas, fica tranquilo. Fica tranquilo que tem jeito para tudo. E por se falar nisso, eu quero te dizer que caso o seu dispositivo esteja aplicado, nós fazemos remotamente assim, viu? Já fiz vários, mas vários mesmo aí. E eu sempre brinco, faço a brincadeira. Até ontem eu voltei todos. Só não volta se o defeito for defeito físico. Defeito de hardware. Mas sendo defeito de software, volta sim. Ok? Então, mudei para cá. Não esqueci. Agora, eu vou clicar em flash. E aí? Vamos esperar. O que acontece? Errou. E é isso que eu queria te mostrar também. Errou. Tem pessoas que não conseguem. No such file or directory. Não existe não encontrado tal arquivo ou diretório. Por quê? Porque esse nome aqui está muito grande. E o mi flash não consegue encontrar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Muito simples. Você vai pegar esse arquivo aqui, Angélica. Você vai copiar. Vai jogar, por exemplo, na unidade C dois pontos ou D dois pontos. Não tem problema. Vou jogar em D dois pontos, que eu gosto mais. Colar. Agora, eu vou esperar ele colar aqui. Vou pegar aqui para a esquerda. Esperar ele copiar. Quando ele está copiando, na verdade, eu já vou lá. Eu só não vou executar, mas eu vou minimizar. Ele está copiando. Vem aqui no mi flash. Agora, vou mudar o quê? O caminho. Então, select. Voltar para cá. Eu agora não quero mais C dois pontos. Então, eu quero este computador D dois pontos. E essa aqui, Angélica. E debaixo de Angélica já tem imagens. Ok. Eu não vou ainda clicar em flash, porque eu estou esperando a conclusão. Deixa eu ver aqui como é que está. Olha aqui. Copiando. Então, está copiando. Vamos esperar copiar, terminar de copiar. Pronto. Concluiu. Então, vamos lá. Checklist de novo. Vou dar um refresh aqui. Fresh. Então, o caminho agora ficou bem mais curto. Certo? O dispositivo está no modo Fast Boot. Bootloader desbloqueado. E eu não marquei essa opção. Essa aqui você não marca de jeito nenhum. Então, deixa essa aqui. Feito isso. Flash. Vamos ver? Olha aí. Começou o procedimento de flash. E agora, vamos aguardar. Dispositivo. Tempo total 519 segundos. Quase nove minutinhos. Deu um erro no final, mas é normal. Isso é normal. Por quê? Se você olhar o erro. Lock. Fast Boot. Asterisco lock. Flash is not done. Mas observe o dispositivo aí. Deu tudo certo sim. Por quê? Porque na verdade, ele não bloqueou. Por quê? Em flash ao bate, provavelmente, tem um comando aqui. Que pede o bloqueio. Só que eu deixei aqui. Clean all. Eu não pedi para bloquear. Então, é normal. Observe o dispositivo. Você precisa verificar. Olha lá em cima. O cadeadinho do dispositivo. Ou seja, continua desbloqueado. E esse dispositivo vai reiniciar sim. Enquanto ele reinicia, eu quero que você deixe aqui embaixo o seu comentário. E aí? Você já tinha atualizado a ROM? Seu dispositivo chave, trocar da região? Ou mesmo, você já brincou? Já viu alguém brincando o dispositivo chave? Se sim, deixa aqui embaixo. Deixa aqui o seu comentário. Ele é muito importante para mim. E não só para mim. Para outras pessoas também que vão assistir esse vídeo depois. Então, a sua participação é essencial. E ele está aí. Começando a mostrar a MIUI. Fica comigo. Tem algo muito importante aqui que você precisa acompanhar até o fim. Para você saber aí que precisa fazer no finalzinho. Calma aí. Não acabou. Estamos no final, mas você ainda precisa ver. E aproveitando que ele ainda está inicializando. Eu quero dizer que semanalmente eu trago vários conteúdos. Vários. Médio 4, 5 conteúdos novos, atualizados. Shorts. Conteúdos curtinhos. Para você ter uma ideia, eu tenho conteúdo de short aí. Para desbloqueio de bootloader. E eu vou deixar aqui no card para você. Esse link, inclusive, do short em que eu desbloqueio o bootloader. Do dispositivo Xiaomi. O finalzinho dele. Com duração de um minuto. Então, eu quero que você fique até o final. Para ver o procedimento. E vou deixar o link para você. Se você ficar comigo até o finalzinho. Se o vídeo for útil para você. Se ele te ajudou. Se ele somou. Deixa o like. Porque o like é um indicador que me fala qual conteúdo eu devo produzir com mais frequência. Então, é isso que eu faço quando eu recebo muito like no vídeo. Então, o dispositivo está iniciando aí. Vamos aguardar? Quando o dispositivo está iniciando. Ou quando você troca a mão do seu dispositivo. Caso ele demore um pouquinho a ligar. O que você pode fazer? Você pode resetar para os padrões de fábrica lá. Não tem problema nenhum. Pode resetar. Mas nesse caso aí. Ele ainda está inicializando. Vamos aguardar. Ó. Está vendo? Demorou. Mas está aí. Na verdade, o tempo total. Se você levar em consideração. Ele demorou quase nove minutinhos. Depois da inicialização. Demorou mais ou menos uns três, quatro minutinhos. Então, coloca aí em média de quinze a vinte minutos aí. Você pode ficar tranquilo que ele volta assim. MIUI 12.5. Está aí o dispositivo. Enfim. Português Brasil. Você já tem opção. Outro detalhe aqui que eu quero te falar. Por isso que você ficou. Até o final você merece saber. É que se ele estiver bloqueado com conta Mi. Conta Google. Alguma coisa nesse sentido. Você. Ele vai pedir a conta Google ou a conta Mi. Então, fica atento aí sim. Principalmente a conta Mi. Se o bootloader está desbloqueado aí. Então, ele vai pedir a conta Mi. Fica atento. Tá? Vou pular aqui. Vou ver se aqui eu já tirei. Serviço do Google. Tudo ok. Maravilha. Vou acelerar esse processo aqui. Então, é isso aí. Configuração concluída com sucesso. Eu vou deixar para você o link aqui. Desse outro vídeo. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo. E... Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.